Fala, pessoal! Vamos aí a mais um exercício de cálculo, volume 2, seção 14.2, exercício número 31. Vamos ao enunciado. Determine o maior conjunto no qual a função é contínua. Então, a função de x e y é igual a 1 mais x² mais y² dividido por 1 menos x² menos y². Então, temos aí que o objetivo do exercício é encontrar o maior conjunto onde a função é contínua. Olhando aqui para a nossa função f de x e y, temos uma função racional, divisão entre dois polinômios. Então, temos aí que a função f de x e y é uma função racional, ou seja, é contínua em seu domínio. Então, qual é o domínio aí da função f de x e y? É quando o denominador for diferente de zero, pois não podemos dividir por zero. Então, a gente tem a condição que o domínio da função é o conjunto dos pares ordenados formados por x e y, tal que 1 menos x² menos y² tem que ser diferente de zero. Ou seja, podemos reescrever esse domínio como sendo o conjunto dos pares ordenados x e y, tal que aí, passando x² e y² para lá do sinal de diferente, a gente pode reescrever como x² mais y² diferente de 1. ou seja, são todos os pontos do r² menos a circunferência de raio igual a 1. Se a gente fizesse uma representação do domínio dessa função, ou seja, onde ela é contínua, teremos aí todos os pontos do plano formado por y e x, exceto os pontos que estão em cima da circunferência de raio igual a 1. Então, a gente tem aqui 1, 1 e menos 1 e menos 1, aí representando aqui de forma tracejada a curva da circunferência, o domínio da função f de x são todos os pontos aí do plano, exceto nessa curva que é x² mais y² igual a 1. tem que ser aí diferente de 1 para satisfazer essa equação, e aí a gente tem o maior conjunto onde ela é contínua. Bom, espero que tenham gostado da resolução, eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!